Então, retomando a segunda e última parte da nossa aula sobre répteis, vou falar então das cobras, a classificação das cobras quanto a dente são. Então, as ágrifas, olha aqui o desenho comigo, os dentes são todos de mesmo tamanho, elas não são peçonhetas, tá? Então, exemplo, a sucuri, a sucuri e a jiboia, elas matam por constrição, elas se enrolam na presa, matam a presa e engolem a presa. As obstógrafas, o dente fica no fundo, olha aqui o slide comigo, olha a setinha, fica lá no fundo da boca. Então, elas são semi-peçonhentas, porque não tem o tal do sulco, flechinha nessa palavra sulco, é um canal, porque a glândula do veneno está aqui. E aí tem um canal que escorre esse veneno por dentro do dente, eles não têm esse sulco, esse canal. Exemplo, a coral falsa. As proteróglifas, o dente inoculador é ântero superior, sulcado e fixo. O que quer dizer isso? Existe um dente aqui, ele tem o sulco, então tem contato com a glândula do veneno, então o morde e o veneno escorre por dentro desse dente, falando assim. Só que ele é fixo. Exemplo, a coral verdadeira. Já as solenóglifas, qual é a diferença? Também tem esse dente sucado aqui, só que ele é móvel, aqui é fixo, aqui é móvel, então elas são muito mais agressivas. Exemplo, a jararaca, cascavel, desculpa, e surupucu. Uma coisa importante para observar é que toda cobra extremamente peçonhenta, ela tem entre o olho e a narina um orifício. Olha aqui o desenho comigo, ó. Chamado foceta l'oreal ou lacrimal, flechinha nisso. É um órgão termorreceptor, ou seja, capta calor. Então imagina que você seja um rato e está escondido lá dentro de uma toca, a cobra não precisa te ver, ela sente o teu calor e sabe que vale a pena entrar na toca que lá tem comida. Outra coisa interessante é a cinese craniana, né, que é a capacidade das cobras de deslocar aqui a mandíbula e abrir bastante a boca. A ponto de poder engolir aí um boi, uma pessoa, inclusive, tá? Então é uma habilidade aí pra caça. Outra ordem é a ordem dos quelônios, ou texto de nata, que é o grupo das tartarugas e jabutis, tá? O jabuti é terrestre, a tartaruga é aquática. Então aqui, ó, eles acabam tendo unhas, né, por isso que são jabutis, parece tartaruga, mas não é. As tartarugas, anota aí na tua folhinha, na tua anotação, é que podem chegar até 150 anos de vida. E o casco, olha aqui a imagem comigo, o casco das tartarugas é osso, é estrutura óssea. A ordem crocodilha, ou crocodilianos, o nome já diz, é o grupo dos crocodilos, jacarés e gavial. Nós não temos crocodilos, mas nós temos jacaré, tá? A jacaré tem na nossa fauna, na região do Pantanal, aqui no sul do Brasil, tá? A respiração dos répteis, ela é pulmonar, mesmo nos aquáticos, tá bom? Mesmo a tartaruga, que vive submersa na água por um tempo, a respiração é por pulmões. A circulação dos répteis é dupla, flechinha nisso, passa duas vezes no coração. Incompleta, flechinha nisso, a mistura de sangue venoso e arterial. Lembrando, sangue venoso é rico em gás carbônico, sangue arterial é oxigenado, é rico em oxigênio. A maioria tem coração trilopular, deixa eu achar a satinha, desculpa, voltando. Trilopular porque tem três cavidades, ou seja, dois átrios e um ventrículo. Mas os crocodilianos, sublinho isso aí, o coração é tetracavitário, ou seja, tem quatro cavidades. Dois átrios e dois ventrículos. Então, mesmo nos crocodilianos, tem átrios e ventrículos, dois pra cada, vai ter mistura do sangue. Por causa dessa região aqui, chamada de porama endiponisa. Então, é nessa área aqui, desculpa, que vai ocorrer a mistura de sangue. Porque existe uma divisão aqui, nos dois lados do coração, mas acaba acontecendo a mistura do sangue de qualquer forma. Então, crocodilianos, quatro cavidades. Os outros répteis, três cavidades. A excreção, rins metanéfricos, que fica aqui na parte posterior do corpo, e são uricotélicos. Flechinha nisso, excreta um ácido úrico. E algumas curiosidades aqui, por exemplo, as cobras têm um órgão aqui na parte interna da boca, chamado órgão de jacobson. Ele é quimio-receptor, flechinha nisso. Percebe odores, é olfativo. Então, as cobras, elas têm o hábito de colocar a língua pra fora. Deixa eu achar a seta. Olha aqui a língua bífida, né? Bifurcada, dividida no meio. É pra captar partículas de odores, de cheiro, tá? E aí elas levam até o céu da boca, e esse órgão de jacobson, então, reconhece essas partículas. E aqui também tem a glândula de veneno, olha aqui comigo. É daqui que sai essa saliva modificada, tóxica, e que vai, então, escorrer por dentro do dente. Tem um suco, um canal aqui dentro do dente. Outra coisa importante é a cloaca. Circula isso aí, cloaca. É um orifício multiuso. Ou seja, pela cloaca, entra a gameta, ocorre a fecundação, sai a urina e sai o ovo. Tá bom? Então, atua na excreção, na reprodução. Tá? Encerramos a nossa aula. Espero que vocês tenham aí aproveitado bastante. Tchau, tchau. Tchau, tchau.